Gente, vamos falar agora da apresentadora Renata Alves, apresentadora do Hoje em Dia aqui da Record. Ela sofreu um acidente doméstico, foi levada às pressas para o hospital, precisou ser internada e teve que passar por uma cirurgia. O que aconteceu com a Renatinha? Gente, a Renata Alves, ela quebrou a mão depois de sofrer um acidente doméstico. Ela machucou a mão quando ela bateu a mão na pia. A Renata foi operada e ela vai falar agora aqui com a gente. Vamos ver como que a Renata tá? Oi, Gotino, oi, Fabíola, oi, Lombi, galera do Balanço Geral, tudo bem com vocês? Boa tarde, minha gente, que susto que eu passei. Estava fazendo atividade doméstica, simples, quando eu bati a minha mão na pia da cozinha. Resultado, na hora eu senti o barulhinho do osso quebrando. Fui para o médico, fiz o raio-x e batata estava quebrada. Eu quebrei na mão direita, foi esse ossinho aqui do metacarpo, do dedo midião. Foi uma batida e foi um cisalhamento muito grande. Ou seja, o meu osso se partiu em vários pedacinhos. E nessa cirurgia eu coloquei oito pinos aqui dentro da mão. Sexta-feira eu já vou passar por uma revisão. E eu tô muito feliz com a minha recuperação, tomando todos os remédios, tendo os cuidados para não sentir tanta dor. Mas segunda-feira, se Deus quiser, eu tô de volta. E fica aqui o alerta. Bora cuidar da saúde dos nossos ossos. Beijo, galera. Obrigada pelas orações e pelos pensamentos positivos. Até mais. Legal. Tadinha, né, gente? Ela foi pegar o negócio na pia, caiu. E aí o dedo ficou preso em alguma parte da pia. Ela levantou, o que parecia ser um acidente bobo, um acidente tranquilo. Às vezes eu peito não é nada, né? Mas acabou tendo esse problema seríssimo aqui. Nossa, oito pinos, cara. Força pra ela, melhoras pra ela. Pessoa maravilhosa. Ela é boazinha. A Renata. Já deu certo.